Boa tarde meus amigos, como estão todos? Ainda para falar sobre as qualidades do Tracker Premier 1.2 Para você que está chegando agora no canal, não esquece de se inscrever, acompanhar aqui a trajetória dos carros Aqui testamos carros por milhares de quilômetros, pelo menos por mil quilômetros como eu sempre digo E estamos no teste com o Tracker 1.2 Turbo, uma cor branca no ano 2020, modelo 2021 Falei no vídeo anterior sobre as qualidades e agora vou continuar falando sobre as qualidades nesse vídeo Até chegar aqui, saindo aqui do extremo da Zona Sul para chegar no bairro da Vila Mariana, em São Paulo Acompanhe esse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre as qualidades, mais um pouquinho sobre as qualidades ainda do que eu estou sentindo do carro E aí os próximos vídeos eu vou falar do que eu não gostei Acompanhe, deixe seu like, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos, espero que gostem, vamos lá Bom, pelo que eu percebi, o grande trunfo desse carro aqui são os equipamentos de série Pelo menos até nessa versão aqui 1.2 Turbo, tem muitos equipamentos de série, muitos equipamentos O carro é bem completo realmente, então uma coisa que chamou a atenção para mim foi o sensor de ponto cego Uma outra coisa que me chamou a atenção foi o conjunto inteiro em LED, tanto o dianteiro quanto o traseiro Aqui de tecnologia eu tenho um farol que acende para curva também, mas o farol é no próprio, a lâmpada que acende é no próprio bloco do farol né Não é uma lâmpada de farol de neblina, acho que também cheguei a falar isso no vídeo anterior Uma outra coisa que me chamou a atenção é do Wi-Fi, da conectividade do carro Com o Wi-Fi também é algo bem interessante, outra coisa bastante interessante pessoal, alerta de colisão dianteira Aqui dá para você colocar inclusive a distância que você quer do carro da frente Isso é muito interessante Farol com acendimento automático, limpador automático de chuva com controlador da sensibilidade aqui da chuva Isso é muito legal também, gostei bastante disso, que às vezes o limpador de para-brisa funciona, às vezes sem necessidade Outra coisa que me chamou bastante a atenção positivamente foi o retrovisor fotocrômico Um ar-condicionado digital, o teto solar panorâmico aqui, ele abre metade dele praticamente E a outra metade ainda fica exposta ao sol, fica fixo né, mas dá para enxergar bastante ali, ilumina bastante o carro Contribui para essa sensação de você estar num carro bem arejado e com bastante visibilidade né O acabamento do painel também é bem melhor do que no Onix Plus como eu falei E é melhor também do que no T-Cross, mas é inferior ao do Renegade E tem vários aqui, mimos o carro como carregamento por indução, que vocês já estão cansados de saber Regulagem de altura e profundidade do volante Achei também bacana a alavanca aqui que regula a altura do banco do motorista É uma alavanca bem forte, tem luzinha aqui no parasol também Eu estou gostando muito, esse computador de bordo é bem completo com várias funções de interação aqui com o motorista E você pode configurar de várias maneiras aqui, eu gostei muito disso Apesar de eu não ter gostado de onde é a alavanca aqui né Limpador automático de chuva funciona bem, o vidro dianteiro está numa posição bacana também A posição de dirigir aqui que eu estou, veja bem pessoal, eu coloco o banco sempre na posição mais baixa Porque eu tenho 1,85m de altura E está me lembrando aqui, o balanço da suspensão lembra bastante dos Audi Audi A3, Sedan, Audi A4, aquela suspensão que dá uma copiada no que está no chão Do que do asfalto, mas ela não deixa passar tanto barulho aqui para dentro Então dá aquela amortecida assim, aquele solavanco e aquela amortecida ao mesmo tempo gostosa Nada que deixe o carro aqui desconfortável, pelo menos andando numa pista assim comum Uma outra coisa que me chamou bastante atenção Aqui é uma série de mimos que ele tem, de follow me home, aquele farol que fica aceso por um tempo Até você sair de perto do carro, todos os vidros elétricos são por um toque Aqui o sensor acabou, eu queria mostrar para vocês o funcionamento do sensor de ponto cego Que é bem bacana, estou gostando, é bem preciso Estou gostando bastante realmente Andei um pouco mais de 50km com o carro ainda Eu não tinha visto o porta-luvas É, o porta-luvas não desce suavemente Mas ele tem um bom tamanho aqui também Um bom tamanho, os bancos eles tem uma cor nessa versão aqui meio azulada Não sei se estão dando para ver É um cinza meio azulado, assim como o acabamento do painel, tá? Essa cor não é bem cinza, é meio azulado Como eu estou mostrando para vocês E achei realmente bem bacana Bom, mais mimos da Chevrolet Que é esse acabamento, essa função de concierge que é o One Star O teto panorâmico, como falei As luzes de leitura aqui poderiam As luzes não, na verdade É, são duas luzes Elas poderiam ser de LED aqui Ela poderia ser de LED, ia ser bem bacana Mas eu gostei dessa luz Não tem luz, não tem realmente a luz de salão lá atrás E pela segurança ele tem seis airbags Dois frontais, dois laterais e dois de cortina Então hoje, uma das coisas que eu prezo muito é pela segurança Talvez a gente nunca tenha prezado tanto pela segurança quanto hoje em dia, né? Segurança é uma coisa esquecida nos carros nacionais Hoje em dia a situação muda de figura E a Chevrolet deu um passo adiante quando ela colocou o Onix de entrada já com seis airbags, né? Então essa aqui também repete a mesma história do Onix Tem dois airbags frontais, dois laterais e dois de cortina, como eu falei Porta-malas eu abri agora há pouco, é bom É um porta-malas de capacidade razoável Compatível com o tamanho desse SUV aqui Os faróis com LED Outra coisa que eu falei sobre os faróis que iluminam bem Mas eles têm regulagem de altura do facho de farol aqui por esse comando também Muito, muito importante isso É muito importante que você tenha isso para evitar o ofuscamento na estrada Para melhorar a visibilidade quando o carro está carregado também Então isso é um item de primeira necessidade Também deveria ser tudo que interfere na questão da segurança, né? Os retrovisores têm um bom ângulo ali de visão Mais uma vez o ponto Ó, se tem um carro do lado e eu dou seta Ele começa a piscar ali o sensor de aproximação O sensor de aqui, vou acelerar um pouquinho mais Ele começa a piscar Para avisar que tem um carro que eu não posso fazer a manobra Isso é bem interessante, né? Então tudo que for realmente em função da segurança Para mim é algo que realmente chama a atenção e vale a pena Pessoal, ao contrário do Onix Plus Eu estou gostando do Tracker Estou gostando muito Aqui é um salto grande de qualidade Aparentemente pelos primeiros dias de teste aqui Então ainda preciso avaliar bastante Mas as primeiras impressões foram boas Exceto pelo barulhinho que está no freio Aqui atrás Tem um tec-tec no freio Que ainda vou ter que ver o que é E uma outra coisa Que eu não gostei muito É só da suspensão Quando você está andando em piso regular Ela começa a jogar o carro para um lado e para o outro Acaba gerando um certo desconforto aqui Que é aquela mesma coisa que acontecia no T-Cross, né? Mas, é vídeo Ó, o freio está subiando também Esse barulho aqui Esse apito é do freio Então, é... Mas o carro passa uma excelente impressão Então ele tem também Aqui, deixa eu tirar o ar-condicionado Deixa eu desligar o ar-condicionado Ele tem ali, espelha tudo, né? Climatização desligada Aqui ele tem o controle e fechamento de abertura das portas Ele tem o start-stop aqui, ó Que liga e desliga o carro Ele tem nos semáforos, né? Quando você para Controle de tração e estabilidade E os alertas de... Os sensores de dianteiros e traseiros Para você desligar o barulho deles, né? A multimídia é bem completa Então tem o espelhamento do carro praticamente aqui Então a climatização você consegue acionar aqui Ligar e desligar Bem interessante, ó Você consegue desligar fácil Ela é bem intuitiva também Não é aquela coisa que você fica horas para descobrir Veja bem, tem uma multimídia tão interativa, né? Tão fácil de mexer E aí tem um painel aqui Esse computador de bordo do painel Não é a mesma coisa Bom, mas o vídeo hoje era realmente para falar sobre as qualidades Mais uma parte sobre as qualidades desse modelo Que eu estou gostando bastante As primeiras impressões realmente Fique à vontade para eu mandar suas dúvidas Os comentários Aqui no canal Sempre é bom para ajudar Quem está interessado em comprar o carro Como eu falei nos vídeos anteriores Pode ser que esse carro funcione Como uma boa opção De usados Então é interessante que... Olha quem está ali atrás de mim, ó Um Arizo 6 Zero quilômetro Então é bem interessante Que a gente passe essas informações Porque um vídeo desse aqui Como esse aqui pode servir Para uma compra futura, né? Então aqui estamos no começo do teste Rodamos pouco mais de 50 quilômetros Que eu falei Ainda tem um grande caminho a percorrer pela frente Vamos ver se a gente consegue evoluir Com a quilometragem Mesmo sem essa demanda toda Por conta do lockdown aqui em São Paulo, né? Mas vamos nos falando Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Não deixem de se inscrever no canal Deixar aquele like Para ajudar o canal a crescer Até o nosso próximo vídeo Fui!